Vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, a toque está o nebo jornalista Cira, lheu-se conferência da imprensa terça-semana. Líder bancada CNRT ne explica, acusação deputada bancada junto Olinda Guterres, lheu-se reunião líder bancada semana Coto, no continuação e a plenária segunda-feira semana. A nessa tentativa atua estraga que hará um coligação fom, nebedirize-se CNRT. Também é CNRT, a parte competente atua a investigação CLEAN. A acusação deve levantar o deputado Olinda Guterres, bancada junto, e reunião líderes bancada dia 24 de abril de 2020, e o Parlamento Nacional, falso, também o senhor José dos Santos, na imora Rássica, e ninha segurança, desmente, informação e dané. Bancada CNRT russo do Ministério Público, no PNTL, atua a investigação profunda sobre a missão oculta, objetivo, sasubar e recaso idane. Atua buca reta envolve, sedete, no objetivo, sirenia para sair da luz. A minha rússima deputada Olinda Guterres, ato explica, não clarifica, vai repúblico, sobre informação fácil e dané. Além de, secretário-geral interino, o partido CNRT Jacinto, Rigoberto, clarifica, e a quinta-feira, semana coto, ninha parte, baduni, e a conselheiro máximo partido, junto, José dos Santos, na imora, e uma, e a manleuana, mas, pergunte, aliado, no ambiente, e pergunte, samba e bain, tamba ninha parte, considera, la iha lózica, atua ameaça, fale nha aliado. Tamba ninha parte, rússima deputada, cunto, atuhalo, clarificação, bo público, mas, que deputada, nera, rússima, na desculpa, via telefone, tamba ligado, o dignidade pessoal, no partido. Aurezeita, no lamenta, teves, o acusação falso, fosse membro, o parlamento, balum, jané, deputada, Olinda, neve, e encontro, líderes bancada, e o manfuku, o parlamento nacional, acusa, Hawata, Jacinto, Rigoberto, Tau Ninja, Hamuto, coema, nainhat, poquilat, usa, careta, picap, laia, sapa, matrícula, e a hora, estuco, sanulo, resi, id, minuto, ratnulo, ba ameaça, bo naimori, mudar, conselheiro máximo, e a minha residência. O acusação falso, idane, halo, público, no media social, sira, neve, o interesse política diferente, aproveita, rode divulga, no halo, ataque, barra, o halnia, partidos, enerte, dala, idatán, acusação, nefasso, no lamentável, teves, o acusação falso, idane, implica, teves, barra, unia, segurança, vida, no, barra, unia, ni a situação, e, halo, unia, família, pánico, no, i, a trauma, nela, an, mesmo que, distinta deputada, olinda, i, sábado, dader, telefone, how, rode, huso, disculpa, catat, nia, colia, encontro, desbancada, ane, naran, colia, ade, tanrona, ho, si, ema, no, nia, ia, ela, condição, saúde, nebemaca, ladundia, ia, quinta, dader, por volta, tucsia, resim, how, baduni, bo, naimori, ni a residência, o, how, ni a careta, pazero, ida, o, sapa, matrícula, completo, how, babo, naimori, rodehalo, comunicação, no, coadenação, tan, cuntunudar, partido, idembe, maca, formalmente, hamoto, kela, ho, partido, lima, cercello, ia, empenhe, laran, ha, la, os, ba, halo, comunicação, ho, de, sobo, fale, partido, selo, nia, aliado, durante, ho, ni a encontro, ho, po, naimori, amicoli, i, amibenti, denbega, amigável, ia, ambito, empenhe, laran, entretanto, GMN tenta confirmar o deputado Olinda Guterres, mas, deputada, nia, la, i, a, nia, fatin, fatima, pereira, Lamberto da Silva, GMN.